Nocentes, como vocês estão, janeiro passou voando pra vocês, como passou voando pra mim, me atropelou basicamente. Passou muito rápido esse primeiro mês desse ano. Sério, parece que eu nem vi. Mas já que chegou ao fim do mês, chegou a hora então do vídeo de perguntas e respostas, né? Esse é o décimo vídeo, se eu não me engano, desse quadro. Acho que é. É, né? Mas então, se você não viu os vídeos anteriores, vê a playlist. Lembrando que eu tô abrindo a caixinha de perguntas praticamente toda semana no insta do arroba projeto inocente. Já vai preparando aí tua pergunta pra me mandar lá, tá? Mas cê pode me mandar por direct, cê pode me mandar por comentário no youtube. Mas bora começar? Bora lá! Vou juntar duas perguntas. Como foi de férias e assistiu ou leu algo nas férias que gostaria de indicar? Juntei essas duas perguntas aqui pra ficar mais fácil. Mas então, foi um período muito bom. Foram só duas semanas, literalmente, não deu tempo de fazer nem metade, literalmente, assim, do que eu tinha planejado, né? Ler, assistir, mas foi muito gostoso. E nossa, eu realmente li e vi muita coisa. Eu vou trazer os conteúdos pra cá, né? Mas tipo assim, vamos adiantar algumas indicações então. Que de HQ e mangá eu li Dementia 21, que eu curti demais. Eu reli Prometeia, que é genial sempre. Eu pude ler mais edições aí do Ice Cream Man, que eu lancei vídeo esses dias. Peguei a HQ e o lixeiro do Darkside, muito boa. O livro dos insetos humanos do Darkside também. E eu vi a série Prisma, excelente, que ainda preciso fazer vídeo. E eu revi a série Kingdom do Lars, né? Vontrier, que é muito boa e também preciso trazer pra cá. Beleza? Você não curte fazer roteiro no PC? Qual a vantagem de fazer no caderno? Na verdade, não tem vantagem nenhuma. Eu só faço roteiro no caderno quando eu assisto filme ou alguma série e eu não tô em casa e aí eu vou rabiscando no caderno minhas anotações porque eu não tenho notebook, tá? Essa pergunta veio, na verdade, só explicando. Porque eu postei um roteiro no caderno nos stories, mas é porque eu não tava em casa quando eu vi aquele filme e daí eu fiz tudo no caderno mesmo. Mas eu prefiro vir mil vezes assim, fazer o roteiro no PC, porque aí eu já vou anotando enquanto eu vejo o filme, eu anoto no word, daí depois eu só vou selecionando as partes importantes, vou grifando e juntando as coisas que precisam ser ditas juntas, sabe? Com copia e cola, fica muito mais fácil. A vantagem do caderno, se for ter que falar isso, é que ele tem essa mobilidade pra mim porque me falta o notebook, mas fora isso, não gosto de fazer no caderno mesmo porque a minha letra é horrível, tá? Bom, você namora, é casado ou é solteiro? Vou juntar com outra pergunta. Você namora atualmente? Já namorou sério com alguém? Sempre que eu abro a caixinha tem perguntas assim, gente, é difícil de desencalhar, tá? Mas vai brincando, inclusive, porque o meu último namoro mais longo foi com um cara que me conheceu pelo canal e ele veio falar comigo por causa do canal, ele morava em Presidente Prudente e eu moro em Rio Preto. Mas relacionamento à distância é muito difícil, mas sim, eu tô solteiro, não tô namorando atualmente, já namorei sério algumas vezes, já até meio que casei junto com um cara lá em Ribeirão, mas dá certo até dá errado. Hoje eu não sei se eu tô muito nessa vibe de namorar, de ter coisa mais séria, porque demanda muito tempo, muita energia mental que eu não tô muito afim de desprender nesse momento. Eu tenho ansiedade, eu sou muito ansioso e relacionamento desperta muito disso em mim, então eu acho que ficar solteiro por enquanto é melhor, porque aí eu não desvio muito, sabe? Eu quero realmente esse ano focar muito no canal. Beleza? Onde você aprendeu a editar seus vídeos sendo que você veio do direito? Pois é, eu não sabia nada. Tipo, a princípio eu tentei aprender sozinho, eu editava em uns programas tipo o Kdenlive, que eles são mais simples, mas daí eu acabei conhecendo o pacote adobe e eu fiquei muito confuso, mas eu também fiquei muito maravilhado com o que dava pra fazer especialmente no After Effects, que é esse programa que dá pra fazer edição de efeito, sabe? Vou colocar uns aqui. E era assim, muito confuso pra mim. Eu tentei acompanhar os tutoriais no youtube mesmo, vendo alguns vídeos aleatórios, e eu quase sempre caia em tutoriais do canal Brainstorm Tutoriais. E eles tem curso de tudo que é coisa do audiovisual e eu fui comprando esses cursos deles e eu aprendi praticamente tudo com eles. Não manjo tudo, obviamente, mas eu consigo me virar bem. E aí, depois disso, eu fui pegando tutoriais inglês, pegando outros cursos a parte, só pra ir especializando caso algum dia eu precise disso. Beleza? Eu gosto muito dessa parte de edição, eu acho que é uma magia muito real assim. Eu só não tô doido muito nas edições hoje porque falta tempo. O que você tá achando da série entrevista com o vampiro? Não sei se vocês sabem, mas tá rolando a série e tava incrível. Eu acho que finalizou a primeira temporada, se eu não me engano, vai ter a segunda. Eu tava vendo semanalmente e isso me dá ansiedade. Daí eu parei, esperei acumular pra ver tudo de uma vez e ainda não peguei pra ver. Pois é. Vocês vão sacar que pra série eu sou muito, muito enrolado, tá? Sempre é o que atrasa nos cronogramas. Mas até onde eu vi a série, que foi ali mais ou menos quando a Claudia surgiu e depois ficou um pouquinho rebelde, eu tava achando muito boa. Curti muito a referência que eles fazem ao filme, como se aquela na verdade fosse a segunda entrevista com o vampiro. Curti muito as adaptações que eles fizeram, tirando a questão dos escravos e colocando os prostíbulos, o modo como eles modernizaram essas discussões sobre racismo e tudo que envolve isso. Porque convenhamos, essa questão dos vampiros, sempre dá pra discutir muita coisa sobre minorias, sobre excluídos e eu quero muito terminar a série pra ver e fazer o vídeo aqui pro canal. Tá na minha lista de cronograma, isso eu te garanto. Você já falou da série supernatural? Já assistiu? O que achou? Nunca falei, não tem vídeo aqui no canal e na verdade eu vou ser bem honesto, eu não terminei de ver ela. Eu curtia muito nas primeiras temporadas, assim, muito mesmo. Eu amava, né? É um tema que eu gosto. É o sobrenatural, com essa pegada dark, uma comedinha um pouco mais sutil, meio cotidiana, mas depois eu fui desanimando. Não me cancelem, por favor, tá? Eu fui começando a achar um pouco repetitivo, uma estrutura muito manjada, na época eu via por ver, pra me divertir, acho que nem tinha um canal, e aí eu acabei abandonando. Eu não sei se a série melhorou, se na real nem tava ruim, eu que era o problema, né? Mas hoje eu não sei se eu pegaria pra ver de novo. Quem sabe um dia talvez eu olhe lá pra frente, eu tenho uma amiga que é viciada na série, ela ama, ela adora tudo deles, ela tem tudo deles, então as vezes eu acho que foi só um preconceito meu mesmo. Não sei, cês curtem? Tem série e filme que você prefere assistir sozinho e outros que preferem acompanhado? Ou tanto faz. Na verdade, acho que se for pra falar aqui no canal, ver pra falar aqui no canal, eu prefiro ver tudo sozinho, porque é um porre pra outra pessoa eu ter que ficar anotando as coisas. Mas eu tenho uma vibe muito estranha, que quando eu gosto muito de uma série ou de um filme, do fundo do meu coração, eu não me importo nem um pouco de rever com as pessoas que eu gosto. Eu acho que tem muito a ver inclusive com o que eu faço aqui no canal, do tipo mostrar pra vocês, apresentar esse mundo, expandir esse mundo pras outras pessoas, sabe? Do tipo, olha aquele detalhe, que da hora. Então eu costumo rever filmes e séries tranquilamente quando to acompanhado de alguém que eu gosto. Até prefiro rever algo do que ver algo novo, porque senão eu vou querer levar pro canal, ficar anoiado em anotar, então eu não quero isso. Mas tipo assim, eu não sou o tipo de cara que fica falando no meio do filme e da série. Na verdade, eu odeio quem faz isso. Eu tenho pavor. Então é algo que me incomoda muito dependendo da companhia. Se ela ficar falando, eu já não curto muito. Cê tem vontade de fazer algum conteúdo diferente do que você já fez? Vlog, react, podcast, etc? Então, puxando isso com a pergunta anterior, vamos lá. Eu tenho muita vontade de fazer algumas lives vendo filmes e séries com inscritos. Mas eu sou meio lesado e não sei como eu poderia fazer isso sem levar ban de direitos autorais. Inclusive, se alguém souber de alguma plataforma, qualquer plataforma que permita isso, daria pra abrir algo assim. Queria ver as coisas com vocês, depois discutir e ir fazendo análise no ao vivo porque eu curto muito fazer análise. Mas quem vê o vídeo pronto acha que é tranquilo fazer. Mas tem todo um quebra-cabeça por detrás e eu realmente gostaria de mostrar isso pra vocês numa live. Mas fora isso, eu gostaria de fazer o restante sim. Vlog, react, podcast, mas eu acho que o vlog e o podcast fogem um pouco da minha produção, fogem da linha de montagem do canal. E ai tomaria tempo de outros conteúdos. E podcast é algo que também me falta tempo, infelizmente. Na verdade, se eu pudesse, eu abraçava o mundo. Eu curto demais produzir conteúdo, mas tem essas limitações de tempo, infelizmente. Beleza? Tem alguma série conforto? Tenho! Muitas! Eu amo série conforto, adoro série conforto pra ver enquanto to comendo alguma coisa, ou antes de dormir, ou pra relaxar mesmo. Modern Family, Friends, What You Do in Shadows, Hora de Aventura, eu gosto muito de Trying, Ted Lasso, Mythic Quest. A Apple TV Plus tem umas séries conforto muito boas. As 3 ultimas que falei são de lá. As vezes eu perco tempo, com séries conforto, deixo de ver as novidades e ai isso enrola a produção de conteúdo de séries pro canal, tá? É isso. Faria harmonização facial e lente nos dentes? É fã ou hater, né? Tô brincando, gente, pelo amor de deus. Mas assim, sim, tá? Na real, se eu tivesse grana, eu não ia ser esse março que vocês conhecem. Eu ia repaginar completamente. Eu acho que a harmonização entraria no balai também. Lentes nos dentes seria interessante, mas eu até curto meus dentes, tá? Mas na real, se eu tivesse grana, eu já teria inúmeros procedimentos estéticos. Nariz, bochecha, botox, no caso, faria tranquilamente. Estudo ou falo inglês fluentemente? Gostaria de entrevistar algum ator ou atriz inglês? Não, nunca realmente peguei pra estudar inglês, assim, tipo, curso ou não falo fluentemente. Na real, minha pronúncia no inglês e no português, as vezes, também é bem ferrada, né? Eu leio inglês até que tranquilamente, apesar de demorar um pouquinho mais do que lendo em português. Mas tudo foi meio que tipo assim, na raça, sabe? Lendo, pesquisando, aprendendo aos pouquinhos, vendo séries também em inglês. O maior desafio que eu me propus a fazer foi ler a obra completa aqui do Lovecraft, do Edgar Allan Poe, em inglês mesmo, original. Demorou muito tempo, mas foi tipo assim, uma experiência muito, muito foda. Eu leio em inglês também. Agora, sobre entrevistar alguma atriz ou ator, né? Seria genial. Eu acho que é uma oportunidade assim, da hora pra caramba, apesar de nunca realmente ter passado isso pela minha cabeça. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas o nível de inglês que eu tenho seria assim, zero chance. Zero chance. O que achou do primeiro episódio The Last of Us? Essa pergunta foi mandada antes do segundo episódio, né? Que foi lançado agora, vai ser o terceiro já, mas eu ainda não vi nem o primeiro, nem o segundo e talvez eu não vou ver o terceiro. Umas duas pessoas pediram que eu fizesse vídeo sobre a série, mas eu não vou acompanhar semanalmente. Eu vi que tá muito bacana, muito fiel ao jogo que eu também não joguei, mas eu acho que justamente por estar muito da hora, eu ia ficar muito ansioso nessa questão de semana a semana. Série assim eu gosto de deixar acumular e ver tudo de uma vez, ou ver metade a metade. Semanalmente assim me dá muita gastura, mas eu sei que é um bom formato, mas eu vou sim ver, talvez eu faça conteúdo. Quando eu lancei o vídeo sobre o filme Gaia, tiveram alguns comentários que falaram que alguns detalhes desse filme lembram o jogo, dai eu fiquei muito curioso pra ver. Beleza? Você acompanha as premiações de melhores filmes e séries do ano? Olha, eu acompanhava fielmente, mas eu acho que quanto mais eu fui entrando nessa vibe de produzir conteúdo sobre isso e ver e assistir coisas meio que fora do circuito, eu fui percebendo o quanto essas premiações são honestamente falidas, criando uma bolha assim que não se permite ser rompida de jeito nenhum. Tantos outros filmes, tantos outros atores e atrizes que ficaram de fora disso tudo e que mereciam muito mais estar ali do que outros que só tem o nome e tão ali só pra representar essa velha Hollywood, pelo amor de Deus. Honestamente, as premiações são um termômetro. Do tipo assim, quase um guia pras pessoas que querem ver filmes e não sabem o que ver. Tipo uma lista de filmes bacanas pra ver o que eu acho válido, mas dizer que aqueles são os melhores filmes, aquelas são as melhores atrizes, cadê a Mia Gotte? Os melhores atores, a melhor montagem e ir pensando a coisa toda dentro meia dúzia? Não acho que seja por aí. Mia Gotte fora do Oscar é impossível. Em que mundo isso reflete realmente a realidade, sabe? A Colette ficou fora do Oscar na época, mesma coisa quanto a framboesa de ouro. Tipo, em que mundo você pode escolher o pior filme do ano? Não é pretencioso demais? Você não tá se achando realmente a ultima bolacha do pacote pra falar que esse é o melhor e esse é o pior do ano? Né? Sei lá. Eu acho muito estranho isso. Mas enfim, vamos lá. Revolta à parte, vamos continuar. Vamos pra próxima. Essa pergunta me mandaram por direct. Marcos, qual foi a sua maior referência que se tornou esse apaixonado por cinema, quadrinhos e principalmente as mensagens por detrás de tudo isso que circunda esse mundo? Sendo que geralmente são vários fatores. É engraçado porque eu acho que a resposta tanto pra filmes quanto pra quadrinhos é a mesma. É o Jodorowsky. Eu acho que ele consegue captar muito o aspecto simbólico, que é algo que eu gosto, das artes e traduzir isso nos filmes e nas HQs dele, dialogando muito com misticismo, politica, com o mundo ao redor, a realidade ao redor e trazendo isso em símbolos e simbologias. Ele tem essa meta narrativa, inclusive, sobre a desmistificação dos símbolos na montanha sagrada. Mas tipo assim, isso não é absoluto. Eu não acho que foi tipo, nossa, o Jodorowsky me pôs nessa posição. Não. Ele é um grande nome, que eu admiro muito nas HQs e nos filmes, mas eu acho que é todo um processo de perceber que filmes e séries de HQs também conseguem traduzir todo o nosso conhecimento do mundo de formas diferentes e apresentar isso pra gente. E aí essa coisa foi me fascinando. Tem toda uma questão interna de usar essas coisas como escapismo, desde novinho, que é algo que me atrai muito, e percebendo inclusive como esse escapismo pode pegar o mundo cru ao nosso redor e transformar isso no que precisa ser transformado. Claro que depois que você entra nisso, você vai atrás dos diretores clássicos, dos filmes clássicos, você entende a potência desse tipo de arte com mais afinco, mas eu não vou falar que comecei por eles. Essa caminhada rumo a eles foi tão importante quanto conhecer a obra deles em si. Ok? A gente finaliza, foram 14 perguntas, mas acho que deu pra dialogar bastante. Espero que vocês tenham curtido nosso papo. Valeuzão, de verdade, pra quem mandou as perguntas e bora participar nos centros. Vamo manter esse quadro vivo, já manda sua próxima pergunta e é isso, beleza? Vamo firme, vamo forte e até o próximo vídeo então e até mais. Tchau, tchau.